Evolução da Batgirl nos jogos do Batman Destacando que a Batgirl que vai aparecer nesse vídeo é especificamente a Batgirl da Barbara Gordon Começando no ano de 2001 em Batman Chaos in Gotham, lançado para Game Boy Advance E no mesmo ano de 2001, Batman Vengeance, lançado para Playstation 2, Nintendo GameCube, Xbox Clássico PC E também conta com uma versão de Game Boy Advance A sua continuação veio no ano de 2003 com Batman Rise of Sinsu Que foi lançado para as plataformas Playstation 2, GameCube, Xbox Clássico e Game Boy Advance também Bárbara Gordon retorna como Batgirl no ano de 2008 em Lego Batman The Video Game Que saiu para Playstation 3, 360, PC, Nintendo Wii, Playstation 2, PSP e Nintendo DS também Lego Batman 2 DC Super Heroes, lançado em 2012, é a continuação do primeiro game Foi lançado para Playstation 3, 360, Nintendo Wii, PC, Nintendo Wii U, Vita, 3DS e DS também Ela volta a aparecer no ano seguinte em Injustice Gods Among Us, lançado para 360, Playstation 3, PC, Nintendo Wii U, Playstation 4, Xbox One e Vita Vale destacar que em Injustice, a Barbara Gordon, no caso a Batgirl, só está disponível através da DLC do game da versão Ultimate Já no ano seguinte em 2014, Lego Batman 3 Beyond Gotham Nós temos novamente a participação de Barbara Gordon no game Que por sinal foi lançado para Playstation 4, Sony, PC, Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii U, Vita e 3DS E na conclusão da saga Arkham em 2015, saiu Batman Arkham Knight Lançado para Playstation 4, Xbox One, PC, Playstation 5 e Xbox Series X e S Aqui em Arkham Knight nós temos uma DLC onde a Batgirl é jogável e ao lado de Robin Ela luta contra Joker e Harley Quinn É simplesmente uma participação épica da heroína no game E em 2018, saiu o último game Lego da DC, no caso DC Super Villains, lançado para Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Series S e X e Playstation 5 E é claro que se está sendo mencionado esse jogo, é porque nós podemos jogar com a Batgirl E em 2022 nós vamos ter o lançamento de Gotham Knights para Playstation 5, Series S e X e PC E dentre os 4 personagens jogáveis, um deles é a Batgirl, a Barbara Gordon E eu gostaria de aproveitar e lançar a enquete para vocês Qual dos 4 personagens de Gotham Knights você mais curte? O Robin, o Asa Noturna, o Capuz Vermelho ou a Batgirl? Deixe nos comentários e também não deixe de escrever aí Qual é, na sua opinião, a participação mais lendária da Batgirl nos jogos do Batman E sim, eu sei, nem todos os jogos citados aqui são jogos exclusivamente do Batman Mas você entendeu Eu vou ficar por aqui, se gostou, por favor, deixe o seu like Se inscreva no canal, se cuidem e nos vemos no próximo vídeo Falou! Falou!